MÚSICA Bem-vindos ao Tempo. Hoje vamos ter aqui jogos de outro mundo. À vossa espera vão estar entre outros um psicopata que decidiu matar os doentes de um hospital, o pato Donald e um desporto radical do século XXI. Não percam o passatempo e no final do programa espantosas imagens de Virtua Fighter em versão de desenhos animados. Mas para já é tempo de clipe. Por trás das portas do hospital está um mundo de imaginação. De outro lado aparece uma nova dimensão. Uma dimensão sonora, visual e mental. Entras numa zona sombria, de matéria, coisas e ideias. Acabam de entrar na dimensão D. Este jogo da Saturno é a primeira aventura feita totalmente em imagens de síntese, com uma estrutura bem semelhante a um filme. A história é do mais macabro que anda por aí. Em 1997, na cidade de Los Angeles, um médico acabou de cometer um assassinato em massa dentro de um hospital. Fechou-se lá dentro e tem em seu poder reféns que ameaça matar. A polícia não sabe o que fazer. A esperança reside em Laura, a filha do médico que se dirigiu para a trágica cena dos crimes. Agora, acaba-te de controlares, Laura, e descobrires por que razão o Dr. Grister Harris se passou e cometeu os mais horríveis crimes na história dos serial killers. Ao longo de duas horas, vais procurar as várias salas do hospital, onde encontrarás uma série de enigmas para resolver, que te levarão à inacreditável cena final. Pelo meio, vais encontrando mortos em decomposição, corpos presos em espetos e mais, muito mais. Graficamente, D é um espanto. As imagens são fabulosas e recriou-se um ambiente de terror nunca visto num videojogo. Quanto ao som, é do melhor que se encontra por aí, passando que estamos num filme de terror. A jogabilidade também é bastante boa. D tem também os seus lados negativos. O caminho que Laura deve percorrer está pré-definido e o interesse ao longo do tempo é limitado. Ou seja, sempre que recomeças o jogo, tens de resolver todos os enigmas de novo, perdendo dezenas de minutos com pouco interesse. D só deverá ser jogado uma noite de lua cheia, com as luzes apagadas e o som bem alto. Enquanto esperamos ansiosamente por D2, a primeira versão leva 80%. A Disney vai lançar para a Playstation, Mickey's Wild Adventure, uma conversão já existente para a Mega Drive e Super Nintendo. Em Mickey's, vais ter que percorrer os desenhos animados, onde o rato mais famoso do mundo foi o protagonista. Com a animação de morrer e com novos níveis que aproveitam as potencialidades da Playstation, Mickey's Wild Adventure poderá ser um dos melhores títulos este ano para a Playstation. Gostavam de ser um bocado de lama verde? Então temos o jogo perfeito para vocês. Estamos a falar de ULSE para a Mega Drive. Neste jogo, vocês terão de ajudar o Dr. Kane a encontrar o antigo para voltar ao normal, pois um tal de doutor transformou-o em algo parecido a um pedaço de vómito verde. Tenho de concordar que este jogo promete. Chegou à Playstation um dos melhores simuladores de futebol alguma vez feito. Estamos a falar de Actua Soccer, da Gremlin. Neste jogo tens à escolha 44 países, entre os quais Portugal, com quase todos os jogadores da nossa seleção. Actua Soccer é um jogo de futebol super completo, com todos os tipos de passos, cruzamentos e chutes à baliza que possam imaginar. Estejam atentos à crítica no próximo programa. Prepara-te para entrares no campeonato mundial de superbikes e fazes parte da lendária equipa da Kawasaki Team Green. Para isso, só precisas de uma Super Nintendo e do jogo Kawasaki Super Bikes. Logo para começar, tens quatro opções. Praticar, continuar, campeonato e Suzuka 8 horas. Em continuar, inseres uma password que te permite regressar a um jogo previamente gravado. No modo campeonato vais correr em 15 diferentes circuitos, incluindo o do esteril. Apofield serve pela양 used para a seno e dean. Apo stal登 pontos deooo Sew White toxicus. E aí está o meu superior, E aí, vamos ir embora. Deio, vai abrir o portão del que vamos homenar em 1 minutco. Vamos fazer mais pra uma quadro ecido de car 숨os descendos tomados. Por fim, poderás participar nas famosas 8 horas de Suzuka. Se achares que estás pronto para o desafio, podes quitar a tua Superbike para se adaptar às características dos diferentes circuitos, bem como às condições atmosféricas. Kawasaki Superbikes pode ser jogada 2, no modo 2 players, onde é que é a diferença de vida ao meio. Globalmente, este jogo não traz nada de novo aos simuladores de motos. No entanto, é aconselhável aos fãs do desporto motorizado duas rodas que ainda não possuam nenhum título do género. O tempo lhe dá-lhe 75%. Hoje o reporte vai dar-te a conhecer as duas mais recentes simulações de corridas-saídas para a Saturn, F1 Challenge e Wipeout. Vamos começar por arrancar nas pistas de automóveis com o F1 Challenge. Assim que ligas a consola, vais ter uma introdução com espetaculares imagens do Ferrari desde Jean-Alessis a Abril. Quanto ao jogo em si, tens duas opções, Arcade Mode e Time Attack. Em Arcade Mode tens 6 pistas para disputar o título de campeão mundial, onde se incluem em Suzuka, Hockenheim e Monte Carlo. Em Time Attack tens as pistas só para ti, podendo treinar e aperfeiçoar todos os movimentos do carro. Vais tirar o máximo partido do carro se utilizares o volante especial da SEGA, o Arcade Racer. A F1 Challenge pode ser jogada numa de duas perspectivas, dentro do cockpit e por detrás do carro. Sendo a primeira mais espetacular, mas ao mesmo tempo mais difícil. A SEGA acaba de lançar a sua versão de Wipeout, a simulação de corridas futuristas mais rápida dos videojogos. Neste jogo, a F1 já viu melhores dias e agora é o campeonato de carros anti-gravidade que movimenta muito dinheiro. Vais entrar em corridas sem tréguas, onde vale tudo. As pistas têm traçados alucinantes com subidas, túneis, curvas de 360 graus e claro, aqueles pedaços onde debaixo de nós se encontra um grande vazio, porque simplesmente falta um bocado da pista. No início do jogo tens à tua disposição 3 opções. Na opção campeonato, só passas à pista seguinte se te classificares entre os 3 primeiros. Em Single Race escolhes a pista para treinar à vontade. Por fim, em Time Trial vais tentar bater os teus recordes. Há duas classes de pistas em Wipeout, as Venom e as Rapier. Só traz acesso a estas últimas quando e se terminares todas as provas da classe Venom. Por isso, aplica-te, porque vale a pena. Uma dica para um dos mais fabulosos jogos de sempre. Airform Gym 2. Quando estiveres a ficar sem energia, carrega em Start e de seguida carrega em A, B, C, A, B, C, A, B, C. Agora tens de volta toda a energia. Mas nem tudo são boas notícias, pois apenas poderás fazer esta dica uma vez por nisso. Se tiveres misto para a Saturno, prepara-te para uma dica simplesmente brilhante. No ecrã de Start fica a carregar em Left Shift e Right Shift. Depois carrega simultaneamente em Start e A. Agora, prepara-te para ver um documentário sobre a realização de Mist, todo ele em Full Motion Video. O tempo passa depressa quando estamos no templo. Agora façam uma pausa, descansem, porque vem aí o intervalo. Nós voltamos já. Já estamos de volta, por isso preparem-se para mais algum tempo no mundo dos videojogos. É nesta segunda parte que tudo vai ficar decidido. Ou a Catarina esmagada, ou esmaga o Olavo. É a Santa e o pecador à pera. Para já, fiquem com a Salt Riggs. Depois do Ipe Out e Destruction Derby, chegou a ver da Psygnosis lançar a Salt Riggs para a Playstation. A Salt Riggs é o desporto do século XXI. Os jogadores que dão pelo nome de Riggs Jockeys sentam-se confortavelmente numa redoma de realidade virtual, entrando assim para uma arena, também ela virtual. 5 4 3 2 1 0 Aqui terão de conduzir um tanque, apanhar todas as gems que lá se encontram escondidas, para depois se dirigirem para a saída o mais rapidamente possível. Tudo isto dentro de um tempo limite e com inimigos que os vão tentando destruir. No início do jogo podes optar entre diversos tipos de câmera. Dentro do tanque, por trás ou visto de cima. Os primeiros níveis não são nada especial, mas conforme vais avançando, a Salt Riggs vai ficando cada vez melhor. A partir do 8º nível, as coisas começam realmente a aquecer. Tanks inimigos que lançam mísseis na tua direção, gems colocadas em sítios que parecem inacessíveis e as saídas que não consegues encontrar. Tudo isto com o tempo em contagem decrescente. A Psygnosis conseguiu aproveitar da melhor maneira a capacidade da Playstation lidar com gráficos em 3D. O movimento do tanque é super fluido e quase não se notam dropouts durante o jogo. A música vai desde techno até jungle, com a qualidade que a Psygnosis já nos habituou. A Salt Riggs variou uma pontuação mais elevada se não fosse pelos enjoos que causa. Assim, fica-se pelos 87%. Hoje o Playstation Report vai dedicar-se aos jogos de simulação. Começamos por um dos mais conhecidos jogos para a Playstation, Ridge Racer. Ridge Racer é um simulador de corridas de automóveis programado pela Namco. Neste jogo vais sentar-te ao volante de um carro e preparar-te para a corrida da tua vida. Tens diversos carros à tua escolha, cada qual com características próprias, como por exemplo maior ou menor aderência e maior ou menor velocidade de ponta. Depois da seleção feita, estás pronto para iniciar a corrida. Vais ter de correr contra 11 dos melhores pilotos de automóveis de sempre, que não vão facilitar-te a vida. Vais passar por dentro de túneis, estradas à beira-mar e por dentro montanhas. Se quiseres, poderás substituir o CD do jogo por um CD com as tuas músicas preferidas e ouvi-las enquanto guias o teu automóvel. Uma adaptação perfeita do jogo de arcadas. Para te preferir zoar à terra, então a PlayStation tem para ti Warhawk, um silenador de naves futuristas. Neste jogo, irás controlar uma nave com o nome de Warhawk e terás à tua frente uma missão quase impossível, a de derrotares o praticamente invencível exército de Kreele. Kreele, um ser misterioso de que ninguém jamais ouvira falar, lança um ataque ao planeta Terra, destruindo quase a totalidade das defesas terrestres. Agora vai depender de ti a salvação do planeta e a derrota de Kreele e das suas tropas. Para chegares ao confronto final, terás de passar através de canyons, zonas vulcânicas e por desertos cheios de naves inimigas. Tudo isto acompanhado com uma banda sonora muito Star Wars. Um jogo de ação non-stop para a PlayStation. Interactive. Neste jogo, o pato mais famoso do mundo veste a pele de um detetive que tem de descobrir um antigo ídolo roubado. Mas para isso, ele tem primeiro de passar através de nove níveis que vão desde gigantescas mações, passando por campos de treino de ninjas, até o reino dos mortos. Pat Donald leva consigo uma pistola que dispara besouros e que vai apanhando durante a aventura. E se forem usados em combinação, podem criar diversos tipos diferentes de tics. Em certos níveis, Mallard pode transformar-se num poderoso guerreiro ninja, armado com matracas que tem mais utilizações do que a de apenas destruir os seus inimigos. Maui Mallard é um jogo ao estilo habitual da Disney com uma belíssima animação de Donald e com uns efeitos sonoros bastante bons para a Mega Drive. O único problema é ser pouco original como ele já existem, entre outros, Maui, Lion King e o fabuloso Pitfall. Mas não é por isso que Maui Mallard deixa de ser um bom jogo de plataformas. Por isso, levam 81%. O filme de animação japonesa Logo a seguir, o tempo fecha aos seus portões. Até para a semana e fiquem então com estas imagens de Street Fighter. Sweet. Hi-ya! Hi-ya! Spinning first kick! Minha face é destruída! Você bicho, eu vou fazer você morrer! Ah, 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 ah! Ah! Ah, 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 aah! Ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! I'm here, kid.